Fala aí seus loucos pro games, essa maratona continua a ficar aí, vamos lá Vou mostrar de um carinho, olha o ponto vermelhinho Minha roupa é bonita, princesa, eu só vou te seguir Luna, com pê viết Eu tenho gemelo e uma estátua, vou botar quando uma pessoa me ver, eu boto a estátua no meu lugar. Eu sou legal, eu tenho até um coradinho para ver no nariz, o rosto desse menino é muito feio. Você sabe que eu posso te ganar se eu quiser, é só deixar uma pessoa aqui, deixar o meu clone, você vai achar que sou eu e eu posso estar bem plenamente correndo por aí. Na verdade não, porque você consegue me ver pela TV. E eu também posso deixar um clone por aí e você achar que é um inimigo e eu estar plenamente correndo fingindo que nem vi. E eu não sou rebelde. Eu não sabia nem que você estava com o parça. Eu ainda tenho os pés. Eu vou morrer. É uma hora da manhã, Cristo. Eu não acredito que eu vou muito agir até agora. Então eu estou indo por aí por aí. Praia chana. Praia chana. Mas Sparks, eu estou indo para zona... Ah, eu tô saindo da zona pra ir pra zona, pra ir atrás dos parques. Tem um lag aí. Minha mochila não cabe muito, gente. Aqui, ó, os parques que você queria encontrar. É verdade, eu tomei uma ponta azul ali. Entendeu? Vou cair fora. Jogue os parça, vi que eles estão, beleza? Se precisar de ajuda, é só falar ajuda. Mandar mensagem escrito ajuda. Porque eu falei as mensagens. Vou puxar aqui. Olha, virem. Ateve. O que o que? O que? O que? O que? O que? O que? Se eu fosse essa casa, eu teria ido para uma guerra. Se eu fosse essa casa, eu teria ido para uma guerra. Se eu fosse essa casa, eu teria ido para uma guerra. Se eu fosse essa casa, eu teria ido para uma guerra. Se eu fosse essa casa, eu teria ido para uma guerra. Se eu fosse essa casa, eu teria ido para uma guerra. Se eu fosse essa casa, eu teria ido para uma guerra. Itens. Ok, não vou. A me ama ninja. Coisas de ideia muito legal. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Aham, eu fiquei assim, ó, Bruno, ó, eu fiquei assim, ó, aí ele começou a chegar perto, eu fui lá e matei ele. É isso, meu técnico agora. Ah, tá, aquele nó que não tá em vocês, né? Mó, eles vão parar, eu sei. Não podia acreditar. Ô, Bruno, você não quer vir aqui? Tá direto, tá direto, tá direto aqui, meu amigo. Não, aqui, meu jeito. Tá direto, tá tendo uma direta feróis aqui, meu amiguinho. Não, Lilica, não me encerra, não. Merda, Lilica, me entregou. É um pouco coisente, eu deixo o balde. É só o túmulo da pessoa mesmo. Então, outra pessoa que matou. O que é que é, meu? O que é que eu posso falar? Matei Não aceitou minha amizade, então morreu Batei Ele não quis minha amizade, então fiquei chateada Sabe por que ele não quis minha amizade, matei? Comprei um arma E aí, cadê seu outro amiguinho? Eu sei que você tinha outro, meu querido Eu vi toda hora dizendo, eu com seu capanga O capanga morreu e o capanga tava longe Cadê seu capanga? Bruno, você quer ver o pulo mortal do gavião? Morri, não sei como Não sei como Eu vi, eu vi me salto lá Você consegue ganhar isso sem mim? Vai morrer Do tempo não Não cheguei, não apareceu Tá, tô vendo pra você Era esse o capanga do outro Eu fiquei procurando Eu tinha dado aquele pulo mortal que aquele garoto tava dando toda hora Minha mochila é chove demais agora Tinha dado aquele pulo doido E se eu morri fazendo merda? E se eu morri fazendo merda? Calma se eu morri fazendo merda Verste weiter Vistar A CIDADE NO BRASIL 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 Ele tá aqui pra trás de você Morreu Tchaca morreu Você matou Ficou pouca vida Não, vai pra coisa branca, né? Pra você morrer Só tem seis sobreviventes Não vai ver de aquele lado porque eu tô fazendo uma guerra Não me deixei pegar Porque eu vi um gelo O tiro tá vindo De lá Atrás Atrás! Tem que te soar, né? Agora eu tô usando! Adiós! Não ato, adiós! É bom! É o doido! É o doido! É o doido! Não vai me parar! Agora é somente! É somente! Não! Vou poder! Vou poder! Vou poder! Vai, porra! Vai! Vai! A Locke é f***! O que é isso? 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 Bem, bem, bem... Vai conseguir, ó... Vai conseguir... Ah, eu tô com mais uma outra aqui... Caramba, é caramba! Tchau, tchau!